E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo pra vocês os melhores jogos de corrida dessa semana Cara, não tivemos aqueles lançamentos, né? Mas eu estou trazendo aqui pra vocês 5 jogos novos aqui, eu espero que vocês curtam de verdade Não esquece de deixar seu like pra apoiar o canal E galera, teremos mais 2 vídeos hoje ainda, cara, que eu não sei exatamente o horário que vai sair Mas teremos mais 2 vídeos, beleza? Então vamos lá pro vídeo! Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o Drag Racing Bike Edition Uma edição de moto aqui, como vocês podem ver E pra quem conhece Drag Racing já sabe como que é aquele estilo em que a gente tem que ficar passando macho e tal Então vamos lá, vamos começar aqui, eu não vou mostrar em questão das motos aqui pra vocês Porque já sabem, né cara? Sempre tem aquelas motos sinistras, aquelas motos mais ou menos Aqui no modo de jogo a gente tem o Kick Race, tem o Carreira, tem o Training e o Online Esse modo Online eu acho que é pra jogar no mesmo tempo, assim, com outra pessoa Beleza, a gente tem aqui o acelerador, né? Vamos utilizar o acelerador agora, ó A gente tem que deixar aqui no pontinho verde Só que felizmente eu não consegui Mas enfim, galera, deixa eu chegar um pouco mais próximo aqui pra vocês verem Ali a gente tem uma barrinha verde ali, como vocês podem ver A gente tem que estar utilizando ela pra na hora que ela passar ali Na hora que, tipo, a aceleração chegar até ali A gente passar de marcha e conseguir ter uma arrancada maior durante o jogo Beleza, então terminando o jogo por aqui, pessoal Vamos agora então para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o Psy-Buy Bom, esse jogo também é um jogo diferente, galera Infelizmente ele tá travando um pouquinho no meu tablet Mas vou mostrar mais ou menos assim como que é o jogo pra vocês Bom, começamos aqui, como vocês podem ver A gente tem duas setas aqui, ó Aqui indica mais ou menos, tipo, se a gente pode empinar ou dar bob E aqui a gente tem o botão de acelerar o botão de freio Então vamos selecionar aqui, ó Vamos começar a andar com a nossa moto E tem várias motos, cara Tem a sua garagem ali que você pode estar comprando moto e tudo mais Infelizmente tá travando no meu tablet Como vocês podem ver o jogo Eu não sei o porquê, mas enfim Ele tá travando no meu tablet Mas ele é um jogo muito bom Ele tem um gráfico interessante também Bem realista, beleza? Cara, tá travando pra caramba, mano Olha isso como é que tá travando No meu celular ele não trava assim, cara Eu não entendo porquê Mas enfim, galera Esse daí é o jogo O seu objetivo é chegar lá até o final das fases, beleza? Sem cair Então terminando o jogo por aqui, pessoal Vamos agora então para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Kart Racer Bom, esse jogo aqui tem um jogo um pouquinho diferente Eu não sei se vocês já conhecem aquele Beat Bucky Racing Um negócio assim Mas enfim É um jogo muito semelhante, cara Ele tem um estilo bem parecido com esse jogo Mas enfim, galera Vamos para as missões Para eu mostrar para vocês Como que tá mais ou menos O estilo do jogo Vamos aqui de onde a gente parou Beleza Começamos aqui então, pessoal E o que a gente tem na nossa telinha? A gente tem um botão de nitro aqui O botão opcional Pera aí, deixa eu usar um desse daqui Isso daqui aparece às vezes, sabe? No início do jogo Bom, eu vou utilizar isso daqui mesmo Só para dar Ah, eu não posso Eu não posso Eu não tenho dinheiro Só que, vamos lá Bom, a gente move o nosso carro Pressionando aqui para o lado e para o outro E o que a gente tem na nossa telinha? Pera aí, deixa eu Nossa, atrapalhou o cara sinistro ali agora Beleza O que a gente tem aqui na nossa telinha? A gente tem um botão de freio Tem um botão aqui de nitro Que eu posso estar utilizando Olha lá, ó Dá uma impressão bem bacana aqui, ó Eita, mano Só que tá difícil de olhar Nessa telinha aqui da câmera, mano Para poder gravar Mas enfim A gente tem uns botões aqui também Que a gente pode estar pegando Alguns ataques especiais Para poder utilizar Em nossos adversários Que é essa mãozinha aqui Que eu não sei O que ela faz, né? Beleza, pera aí Deixa eu ver o que é que isso aqui faz Beleza, você tem que fazer o que aqui? Não, eu não consegui ver Mas enfim Tem várias coisinhas aqui Que vocês podem estar pegando Eita, o cara me ferrou O cara jogou, sei lá, mano Parece petróleo aqui na minha cara Mas enfim, galera Esse é o game Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o segundo lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Beach Bike Stunts 2016 Bom, esse jogo também É um jogo muito simples Aqui a gente pode estar comprando Outros quadriciclos, né? Bom, vamos começar aqui Com o quadriciclo mais pobre Que a gente sempre começa nos jogos E vamos aqui para a terceira missão O objetivo do jogo também É muito simples, pessoal A gente tem que chegar Até o determinado local Conseguindo passar Entre todas as argolas do jogo Então a gente tem um botão aqui Para ir para frente O botão do Burst, né? Que... Boost, que se chama Para a gente conseguir Ir um pouquinho mais longe Olha lá Como vocês podem ver, ó Eita, mano Não vou conseguir pegar isso aqui não, hein? Nossa, velho Aquela ali já era Aquela ali não dá não Vou ter que voltar Beleza Essa opção também é muito boa De você ter que voltar aqui no mapa Não tem, tipo, problema nenhum Tipo, ah, você perdeu Só porque você não conseguiu passar Não Você tem um determinado tempo Como vocês podem ver ali Eu tenho 48 segundos Para poder conseguir Pegar todas essas argolas Então vamos lá Vamos utilizar o Nitro de novo Beleza Peguei uma, duas, três Ok, eu acho que a gente já conseguiu chegar aqui, ó Então terminamos essa partida aqui E galera, terminando o jogo por aqui Vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o game chamado Top Speed E galera, o jogo também é um jogo bem parecido com o Drag Race E galera, aqui a gente tem o modo corrida, né? Aqui a gente tem as coisinhas Como se fosse o lobby do jogo Vamos entrar aqui no modo corrida Bom, eu só tenho um carro, infelizmente E aqui a gente pode estar Correndo com um desses três aqui Ou seja, corrida de rua Tem essa corrida com a chefe Tem o The Ranking Então a gente pode estar escolhendo uma dessas corridas Eu vou botar contra a chefe aqui mesmo Vamos ver que a gente consegue arrumar Beleza Esses daqui são os dois carros Como vocês podem ver O meu é o carro verde que eu comprei Então vamos lá, pessoal Vamos tentar ganhar dela Que eu acho muito difícil, né, velho? Ela é a chefe, cara Beleza Conseguimos uma arrancada perfeita Vamos ver se a gente consegue Nossa, mano Tá triscado, hein? Eita, mano Tá colado, velho Tá colado Será que a gente vai ganhar? Beleza Eu acho que a gente ganha, hein? Acho que a gente ganha Já conseguiu passar dela, ó Beleza Conseguimos ganhar E, pessoal O jogo tem diversas coisas Diversas corridas diferentes Então terminando o jogo por aqui Pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o seu like aí Porque é muito importante Se inscrever Clicando nesse botão aqui Que assim você poderá assistir Todos os vídeos do canal Sendo inscrito Então é isso, pessoal E até o próximo vídeo Fui